Música Vem aí, um grande evento Polishop com você! Em mais de 12 mil metros quadrados, onde acontecem as maiores feiras e exposições da América Latina, o Centro de Exposições Transamérica em São Paulo será o palco do Poliexpo 2013. Lançamentos de novos produtos, treinamentos, palestra motivacional, grandes reconhecimentos, shows, Poli Idol, prêmios e os maiores e melhores de 2013. Conheça os lugares fantásticos que a Universidade Polishop te levará em 2014. E uma incrível feira de exposição, onde você terá experiências incríveis com os produtos Polishop. Vamos celebrar juntos o sucesso de 2013 e começar a construir um maravilhoso e próspero 2014. Reserve já o seu convite, não perca esta oportunidade. De 5 a 7 de dezembro de 2013, segundo Poliexpo, no Centro de Exposições Transamérica em São Paulo. O Centro de Exposições Transamérica em São Paulo.